Bom dia, a gente está aqui em Galinhas e eu queria apresentar uma pessoa muito especial que ajudou muito na reeditura de sua viagem e o agente desde Natal até Fortaleza. Sabia todos os meus amigos, a minha filha é a Petrofão, a minha filha é a minha filha. E ele é o dono da Guide School em Guide Trip, aqui em Galinhas, é o Augusto. Obrigado.